Queria falar que a torcida do Santa Cruz que ficou me mandando mensagem a semana todinha que eu tenho mais de 2 mil conversas vou responder uma por uma hoje à noite e agradecer pela motivação Música So be well for me 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.